Fala meus queridos amigos e irmãos, aqui do canal TechWorldBR, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam tudo bem, e é isso galera, eu estou trazendo mais um tutorial para vocês aqui E nesse tutorial, você vai gostar muito, mano, vai, sério, você vai ficar muito feliz depois que assistir esse tutorial Por isso assista até o fim, e queria pedir aí que vocês deixassem o like de vocês e se inscrevessem no canal caso não sejam inscritos, tá legal? E sem mais enrolação, eu queria também deixar uma notícia para vocês aqui Eu fiz um canal secundário totalmente dedicado a gamers, totalmente sobre o mundo gamer Então, vai ter lá gameplays, tutoriais e informações sobre tudo sobre o mundo gamer, cara Então, eu queria pedir a companhia de vocês lá Se você gosta do mundo gamer, se você gosta de tecnologia Android gamer, pode se inscrever no canal lá galera, que isso vai me ajudar muito Eu conto com vocês aí, aqui do canal TechWorldBR, para acompanhar lá os tutoriais que vai sair lá também, tá legal? É isso mesmo galera, e sem mais enrolação, eu queria partir agora para o vídeo, então vamos lá Eu sei que vocês já passaram para aquele momento chá, em que você viu o status de um amigo seu Uma imagem, um vídeo, e aí você se interessa para aquela imagem ali no status dele E aí você tem que entrar em contato com o seu amigo e dizer para ele enviar aquela imagem ao vídeo para você compartilhar com seus amigos Mas depois desse vídeo aqui, você não vai mais precisar fazer isso, porque é muito simples esse aplicativo, cara Você vai apenas assistir ou visualizar uma imagem no status de qualquer amigo seu E que ele já vai estar disponível no seu celular para você compartilhar com quem você quiser É isso mesmo, sem precisar você fazer download e baixar automaticamente E é muito legal mesmo, mano Você que vai decidir qual vai para a sua galeria ou não O aplicativo que eu falei para vocês é o aplicativo status save Ele é muito bom galera, eu já estou usando ele há um pouquinho de tempo e estou gostando muito dele Não tenho nenhuma imagem porque eu apaguei tudo Eu tenho um vídeo aqui, eu deixei ele limpo assim para mostrar para vocês Ele tem propaganda e é com o que ele se mantém, tá legal? A propaganda aqui não vai prejudicar em nada, só aparece quando você sai do aplicativo E é muito legal mesmo o app, mano Agora eu vou ensinar como ele funciona Eu vou abrir aqui o WhatsApp, lembrando que minhas conversas vão estar borradas Para proteger a identificação, para proteger os meus amigos Alguns não gostam de não aparecer e é isso aí, vamos lá Nós vamos aqui para a opção interessante para nós, que é a opção status Chegando aqui galera, eu vou selecionar o status de um amigo meu aqui E vocês vão ver que tudo quanto eu vejo, ele vai baixando Olha só, eu vou abrir aqui E tudo que eu for olhando aqui no status do meu amigo Ele já vai deixando uma notificação aqui galera, olha só Ele deixa uma notificação aqui que foi salvo, tá bem? Já está salvo galera É só, basta você fazer isso Você seleciona no status aqui Quando você seleciona no status, ele vai salvando automaticamente Eu vou selecionar aqui no status, olha só Ele vai salvando, ele vai vibrando aqui para mim Informando que está sendo salvo as imagens que eu estou olhando aqui Essa aqui é a minha sobrinha E aí eu estou olhando aqui as fotinhas delas aqui E eles estão, vai baixando automaticamente cara Muito legal mesmo Eu vou mostrar para vocês que as imagens estão tudo sendo salvo Assim que acontece com a imagem, assim acontece com o vídeo Eu vou sair agora do WhatsApp aqui e vou abrir o aplicativo O aplicativo status save para mostrar para vocês Vou abrir ele aqui e vou mostrar agora como ele funciona aqui Vocês podem ver galera, já tem algumas fotos salvas aqui Que foram as fotos que eu olhei no status de algumas pessoas Tem só um vídeo porque eu não olhei nenhum vídeo E ele já está aqui salvo em nuvem Não está salvo no meu aparelho Mas se você quer enviar para a sua galeria Basta você selecionar uma por uma Ou selecionar todas de uma vez aqui E aí você seleciona nessa opção aqui Onde tem como se fosse um card aqui Um disquetezinho Você seleciona aqui E ele vai salvar na sua galeria Pronto Ele baixou para a sua galeria E assim você pode olhar lá na sua galeria Tanto fotos quanto vídeos E é assim que ele funciona galera E é isso Eu espero que vocês gostem galera Tenho gostado desse aplicativo Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial E quando você usar o aplicativo Se você gostar Volte aqui nos comentários para deixar a sua opinião Se o aplicativo é bom ou não Porque eu gostei E realmente é por isso que eu estou trazendo para vocês E mais uma vez eu queria reforçar Se inscreva lá no meu canal galera No meu canal do Tech World Games Porque eu conto com a ajuda de vocês lá Vamos bater o primeiro 100 inscritos lá Essa semana, beleza? Conto com vocês E é isso Tamo junto sempre Valeu Tchau, tchau